As doses de vacina contra a Covid-19, sempre concentradas em um único local, centenas de três laguenses estão madrugando nas filas, que é para garantir a imunização. A corrida pela primeira dose tem provocado, no entanto, um efeito colateral. A aglomeração de pessoas em volta da central, que opera na Biblioteca Municipal Rosário Congro, desde maio deste ano. Fila desde que horas? 7h15 da manhã. 7h15, agora é 8h55, quase duas horas aqui na fila, mas vai valer a pena? Muito, tranquilo, vale a pena. Demorou, mas chegou? Chegou. A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde é concentrar a vacinação de primeira dose na central e destinar somente segunda dose às unidades de saúde. Isso porque, de acordo com a titular da pasta, a senhora Elaine Fúrio, desafogaria os postos de saúde, que já precisam lidar com pacientes de rotina, que vão ao local para consultas médicas e realização de exames. Outro argumento é o baixo quantitativo de doses que o município vem recebendo. Muitas vezes a gente recebe poucas doses. Por exemplo, nós recebemos para a dose 1 essa semana aproximadamente 1.300 doses. Para eu distribuir essas doses entre 16 unidades, eu vou estar distribuindo muito pouco. É que na central a gente consegue fazer um número muito grande de vacinas em um único dia, que a gente não consegue fazer nas nossas unidades. Então, assim, hoje, por exemplo, nós vamos fazer 2.500 doses, por exemplo, e eu tenho essas doses como dose 2 nas unidades que eu não vou conseguir fazer. Então, ali é muito mais rápido, nós temos pessoal já treinado, nós conseguimos uma agilidade maior para que a gente consiga fazer mais rápido todas essas doses. A secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio, afirmou em uma live na rede social que a pasta não descarta a possibilidade de ações descentralizadas daqui da central de imunizações, que poderiam ser até mesmo no formato drive-thru para vacinar mais pessoas dos grupos prioritários contra o coronavírus em Três Lagoas. No entanto, para que isso ocorra, segundo ela, o município precisaria receber uma quantidade considerável de doses que é para valer a pena os esforços das equipes. Três Lagoas recebendo uma quantidade maior, a gente vai abrir 3, 4 drives, a gente vai trabalhar à noite, a gente vai fazer um madrugadão aí, a gente vai fazer. Só que a gente precisa receber essas doses para que a gente tenha necessidade de estar abrindo outros pontos. O problema é que concentrar todas as doses em um só local não é garantia de vacina para quem aguarda na fila. Foi o caso da dona de casa, a Kátia, que ficou por mais de duas horas na fila durante o mutirão de sábado passado. Mas as doses esgotaram antes mesmo que a vez dela chegasse. Isso estava muito grande a fila e não consegui por conta disso. E aí eu cheguei atrasada, já tinha acabado. Mas quem deixou para ser vacinado na sexta-feira, esses sim, passaram menos tempo na fila. Ficou muito tempo na fila? Não. Rapidinho? Foi rápido, para graça de Deus. Não, cheguei agora do trabalho e vim e deu certo, né? Rapidinho, não pegou aquelas filonas que estavam ontem? Não, graças a Deus não. Não, foi muito rápido, rápido mesmo. Muito bem, estou de parabéns. E aí Obrigado.